Aqui tá bom mas só falta você, aqui tá bom mas só falta você, aqui tá bom mas só falta você, 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 meu bem querer Eduardo, alô galera, eu sou o Eduardo Costa e eu tô aqui junto com o meu parceiro, meu amigo, esse sujeito vagabundo, meu amigo, Vaquinho Animal Comissão Organizadora do Ocranho 2017 Bom galera, hoje aqui em Moções travou o trânsito, travou a rodovia, travou a cidade, porque hoje chegou o artista que todo mundo ama, todo mundo gosta, com vocês, Eduardo Costa Ah moleque, fez até um verso, fez até um verso, cara bom demais estar aqui em Moções né, é uma cidade pequena mas que recebe a gente muito bem, tem um amor, um carinho muito especial E eu amo cantar nessa região aqui né, essa região, e eu amo esse povo cara, eu sei que aqui eu tô em casa É povo da roça, povo da fazenda É povo que gosta da, gosta dos cavalos, gosta das vacas Criador de cavalo, cantor, compositor, agora você tá virando ator também, porque o último clipe, seu forró e paixão, você participa, mata a mulherada do coração Mas não é isso não cara, eu não sei o que eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, vou gravar a clipe, eu tenho que ser o cara que vou beijar a mulher né, deixar os outros beijar Ah tá louco, mas eu assim, nos meus clipes eu gosto de participar, pra dar uma realidade maior né, pra não ficar contando a história dos outros Mas você leva jeito pra coisa É, eu tô levando cara Cara de pau vai embora, é ué, não tem cachorro, casa com gato Não, e nessa crise, pagar ator tá f*** né, melhor a gente atuar mesmo Você tem ideia lá em casa, eu tô latindo pra economizar cachorro Bom, tem um novo trabalho agora com o Roi Paixão, sapequinha, pronto, falei Sucesso e mais sucesso Cara, você não vai acreditar, eu vou contar pra você um negócio aqui, que ninguém no mundo sabe Exclusiva, exclusiva hein Não, e é verdade, eu gravei um DVD em casa, na fazenda, na fazenda Fazenda feia que você tem não É, sabe quem que é o público? Cavalo e égua Eita Você vai ver, vai ser Não vou drank É, e só violão Eu e violão, não tem banda Eu e a viola e os cavalos Vai com os cachacinhos Aí o povo vai entornar mesmo Vai voer o cacete Falar só pra gente terminar falando em Cabaré Hoje você tá aqui em Monções, a grande estrela da noite Mais uma vez, parabenizar você, toda a sua produção, a família Eduardo Costa Mas tem um grande amigo em particular, que é seu amigo também Que você vai estar o mês que vem, imprudente, que é o Juninho da V-Show Juninho, Juninho é nosso amigo Cara maravilhoso, tá passando uma fase muito complicada, muito difícil E a gente tem que pedir Deus tem que sustentar a vida dele Inclusive, tô devendo uma ligação pra ele É um cara que eu amo E cara, são coisas da vida, né E que eu tenho certeza que Deus vai abençoar ele Abençoar a família dele pra poder passar essa fase tão difícil Um beijo Moções Um beijo nessa região inteira que eu amo Obrigado a vocês Que Deus continue abençoando vocês e a família de vocês Valeu Eu não quero mais ter que depender Eu não quero mais ter que depender Eu não quero mais ter que depender Eu não quero mais ter que depender